Olha, em outro caso que vem da região do Vale, vocês vão lembrar que no dia 29 nós tivemos um crime onde um casal de empresários do ramo de metalúrgica lá em Daial foram surpreendidos na própria casa enquanto estavam dormindo. E depois a Polícia Civil descobriu que quem planejou, arquitetou o crime foi o próprio filho que tirou a vida do pai e a mãe ficou internada durante vários dias em estado grave na UTI. Na sequência, nós tivemos agora, no mês de fevereiro, no dia 2, a prisão, então, autorizada pela Justiça após a investigação policial, do filho e de um comparsa, que receberia um dinheiro mais um carro da família para ajudar o filho na execução dos próprios pais. E a nossa reportagem com a Isabela Dota já havia adiantado a informação que a polícia trabalhava com a suspeita de um envolvimento de uma terceira pessoa e que foi confirmada essa participação. A terceira pessoa envolvida no crime era a namorada do amigo que aceitou dinheiro para tirar a vida do casal junto com o próprio filho. Como essa namorada é uma adolescente, então os policiais pediram novamente autorização à Justiça que foi concedida e ela foi presa hoje. Tem a imagem lá da viatura levando ela? Que nessa tarde o pessoal, então, da Polícia Civil foi até o endereço onde ela estava e realizaram a detenção, né? Porque como trata-se de uma adolescente, então não é mandado de prisão. É um mandado de cumprimento de apreensão da adolescente que foi encaminhada ao CASEP e ficará, então, à disposição da Justiça. A prisão foi feita nessa tarde. Ela está dentro dessa viatura da Polícia Civil que, então, levou essa adolescente. Filho preso, o amigo do filho que participou do crime e agora a namorada que teria auxiliado no planejamento tanto da execução do crime como também no envolvimento nessa história toda. Caso elucidado pela investigação da Polícia Civil é trabalho lá de Indaial.